Balada da Neve, de Augusto Gil, narrado por Vítor Carvalho. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente. E a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há pouco, há poucochinho, nem uma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim, levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se sente. Não é chuva, nem é gente, nem é vento, com certeza. Fui ver. A neve caía, do azul cinzento do céu. Branca e leve, branca e fria. Há quanto tempo a não via. E que saudades, Deus meu. Olho-a através da vidraça. Pôs tudo da cor do linho. Passa a gente e, quando passa, os passos imprime e traça na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança. E noto, por entre os mais, os traços miniaturais de uns pezitos de criança. E descalcinhos, duridos, a neve deixa ainda vê-los, primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los. Que quem já é pecador sofre tormentos, enfim. Mas as crianças, Senhor, por que lhes dais tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação, entra em mim. Fica em mim presa. Cai neve na natureza. E cai no meu coração. Tchau, tchau. O que é isso?